Olá meus amores, tudo bem com vocês? Como vocês podem ver aí no título do vídeo, o vídeo de hoje não é sobre maquiagem, é sobre cabelo. Como vocês gostaram muito das dicas que eu dei pra quem tem cabelo louro, pra desamarelar, hoje eu resolvi compartilhar uma outra experiência também com vocês que vamos ver se vai dar certo. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar alguma vez sobre o cresce pelo. Eu já ouvi muito falar sobre ele, muita gente fala muito bem, fala que dá certo. Porém, a maioria das pessoas que eu vi usar, que eu vi resultado legal, eram morenas ou não tinha o cabelo totalmente louro, tão branquinho assim quanto o meu. E todas as experiências que eu já vi foram positivas, mas eu pensei, gente, será que faz certo no meu cabelo? Porque quem tem cabelo louro, bem louro assim, gente, sabe que além de ele dar o crescimento, que é da raiz, ele também tem que ajudar a hidratar muito, porque não adianta ele só fazer crescer e não hidratar. Aí o meu cabelo acaba quebrando e ele continua sempre no mesmo tamanho, sabe? Eu já testei outros produtos de crescimento, eles funcionaram, mas sempre tem esse porém. Esse que eu acabei de falar pra vocês, sabe? Que é de ele não hidratar e no fim meu cabelo quebra, então ele cresce na raiz. Mas ele acaba nunca tendo comprimento porque ele quebra. Então pra mim, pra ele funcionar, ele tem que dar, ativar o crescimento do meu couro cabeludo, da minha raiz. E também tem que ajudar a hidratar. Então por isso, por ser o meu cabelo um pouquinho diferente dos outros que eu já acompanhei na internet, que eu já vi milhões de meninas falando muito bem sobre o cresce pelo, eu resolvi compartilhar com vocês também a minha experiência pra ver se nesse nosso tipo de cabelo, que é assim, pra quem tem esse cabelo bem clarinho, também vai dar certo, tá? Quem me acompanha no Snap, se tu não me segue ainda, segue lá. É Gabi? Traz-se uma chata, tá? Já sabe que há um tempo atrás eu comprei o cresce pelo, eu comprei o shampoo, a máscara e o tônico. Só que eu usei algumas vezes só, gente, eu não tava usando assim assiduamente, sabe? Então por isso eu resolvi vir aqui hoje, vi comprometer com vocês, pra gente fazer juntas esse tratamento e pra ver se vai dar certo. Eu recebi lá da Joyce, da Joyce Parfum, o kit completinho, no capítulo do meu amor, que veio o shampoo, o condicionador, a máscara de tratamento, o tônico facial, e também veio um levinho, só que eu tô usando ele, gente, daí eu não sei onde que eu coloquei, me desculpa, tá? Mas ele vai tá aqui na minha mão agora, ó, olha como ele é bonitinho. Eu recebi todos esses produtos e a partir de hoje, hoje mesmo, porque eu vou lavar meu cabelo já já, daqui a pouquinho tu vai ver, eu vou começar a usar ele frequentemente, e daqui a um tempo, daqui a um mês, dois meses, mas aí eu vou voltar, vou retornar aqui pra mostrar pra vocês o resultado que ele deu no meu cabelo. Lembrando que o vídeo de hoje vai ser um vídeo de primeiras impressões, eu vou... Primeiras mais ou menos, porque na verdade eu já usei outra vez, então eu já sei como ele deixa o meu cabelo, mas primeira a vez é mostrar aqui pra vocês, tá? Meu cabelo, ele tá sujo, inclusive ele tá preso, mas vocês vão ver aqui agora como tá o meu cabelo solto, hoje, hoje mesmo, tá? Bom, mas no fim eu falei, ai, todo mundo conhece, mas eu não sei se realmente todo mundo conhece, então se tu tá vendo ele aqui pela primeira vez, se tu ainda não sabe, a linha Crespelo é uma linha fitoterápica que ajuda no crescimento capilar. Aqui diz que ele condiciona, que ele... o Mecta, que deve ser, tipo, devolver a umidade de outro lado do filme, não sei, repara a sua visa e também dá brilho intenso. Então nós vamos ver se ele vai fazer tudo isso mesmo, se ele vai dar um brilho intenso, mesmo no meu cabelo sendo, assim, louro, que é super difícil de dar brilho, né? Vamos ver. Então agora tu espera só um pouquinho aí, que eu vou ali bem rapidinho lavar meu cabelo, e já volto pra mostrar pra vocês o resultado final dele, tá? Olha quem lavou o cabelo, não estragou a maquiagem! Prontinho, gente, lavei meu cabelo, usei o shampoo, a máscara de tratamento e depois o condicionador, tá? Hoje foi a primeira vez que eu introduzi o condicionador na minha lavagem, algumas outras vezes já tinha, como eu tinha falado antes, usado o crescepelo, mas só o shampoo e a máscara, e muito aleatoriamente. E o meu cabelinho... está assim... Ah, eu achei o meu... meu livinho. Bom, gente, uma das coisas que eu tinha muito medo era de o shampoo, ele ressecar muito o meu cabelo, porque... eu não sei se vocês sabem, mas shampoo que é perolado, que tem aquele brilhinho, assim, na textura, geralmente eles são bem hidratantes. E shampoos que são neutros, assim, que são transparentes, eles têm um poder de lavagem maior, eles limpam mais, mas também eles não dão hidratação nenhuma. Então eu tinha muito medo, antes de que o crescepelo, ele resse meu cabelo hiper ressecado, porque ele é bem transparente. Mas graças a Deus eu estava um pouquinho errada, ele não ressecou, ele também não ajudou hidratar, mas também continua assim o meu cabelo como é normal, sabe? Ele não deixou o meu fio ressecado, como se eu estivesse usando, por exemplo, um anti-resíduos. Agora eu vou pentear o meu cabelo aqui junto com vocês, ó. Ele deixou o meu cabelo, assim, sem nozinhos, um pouquinho só aqui, ó. Mas está super fácil de pentear. O meu cabelo não é um cabelo tão difícil de pentear assim, ele forma alguns nozinhos, mas geralmente, assim, quando o cabelo está seco. Quando está molhado, ele até que pentea fácil. Bom, gente, esses dois produtos, eles são produtos sem enxágue. Aqui no modo de aplicação, os dois falam a mesma coisa, que é pra aplicar no cabelo ainda úmido. Mas eu vou começar usando o tônico, porque como eu preciso que ele penetre bem no meu couro cabeludo, ele vai ser o primeiro que eu vou aplicar. Eu vou deixar pra colocar o leave-in depois, tá? Eu vou colocar algumas gotinhas, assim, aleatório. De forma que pegue, em grande parte, assim, se não em todo o meu couro cabeludo. Eu não sei a quantidade certa de aplicação, porque aqui não diz, mas eu vou colocando assim, até eu sentir que tem gotinhas espalhadas por praticamente todo o meu couro cabeludo. E depois disso, eu vou dar uma massageadinha, assim, pra garantir que pegou, sabe, o produto em todo o meu couro cabeludo. E agora, por último, eu vou usar o leave-in. O leave-in, daí, diferente das gotinhas, eu não coloco no meu couro cabeludo. Ó, vou pegar um pouquinho assim, vou espalhar bem, e vou colocar, tipo, da orelha pra baixo do meu cabelo. Bom, gente, agora eu vou secar meu cabelo, e eu já volto pra gente ver o resultado final dele no meu cabelo. Dele não, deles, né, de todos os produtos. Pera aí só mais um pouquinho, tá? E o meu cabelo ficou assim, depois de lavar, secar, e passar uma chapinha, assim, de qualquer forma, mas passei uma chapinha também. Bom, gente, minha opinião. O meu cabelo, ele não ficou, nossa, meu Deus, que super, hiper, ultra, power, hidratação. Mas ele ficou bom, tipo, bem bom. Então, assim, a máscara e o restante dos produtos, eles não pesaram no meu cabelo. Eu usei o tônico, eu usei o leave-in, que leave-in geralmente é uma coisa que pesa, por o meu cabelo ser extremamente fininho, eu tava com medo. O que eu notei também é que ele tirou um pouquinho só do acinzentado do meu cabelo. É lógico que se eu lavasse com outro shampoo também sairia, tá? Não que ele amarele o fio, ele não amarelou o meu fio, como vocês podem ver, ele continua acinzentadinho. Que eu acho que qualquer outro shampoo que não seja com pigmento roxo também faria. Mas vamos esperar e vamos ver agora, do decorrer do tempo, como que ele vai permanecer agindo no meu cabelo. Se ele vai hidratar o suficiente a ponto de não deixar ele quebrar, né? E também se no tempo ele não vai pesar no meu fio. Então eu te convido, se tu ainda não é inscrito no meu canal e se tu tem o cabelo assim como o meu, te inscreve pra acompanhar daí os próximos passos, os próximos vídeos que eu vou gravar pra mostrar, ver se ele realmente vai dar certo. O meu cabelo calor é fácil de ver se ele tá crescendo, porque a gente vê pelo comprimento da raiz, né? Conforme ele for crescendo, o meu lorinho ele vai descendo. Então vai dar pra saber direitinho se ele tá fazendo efeito na raiz, se ele vai quebrar ou não na ponta. Já tirei uma foto do antes, pra daqui a um tempo eu tirar outra foto e a gente poder também comparar. Mas então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês consigam de alguma forma aproveitar essas dicas. Se tu gostou desse vídeo, por favor, clica pra mim no gostei aqui abaixo. E se tu ainda não é inscrito no canal, aproveita e te inscreve. Esse vídeo é de cabelo, mas os próximos vídeos que vão entrar serão de maquiagem. Quero aproveitar e falar pra vocês que eu não estou mudando o foco do blog, do canal, que é maquiagem, tá gente? Eu só tô realmente querendo dar dicas pra vocês, porque vocês fazem muito... Vocês têm muitas dúvidas em relação ao meu cabelo, como eu mantenho, o que eu tô usando. Então também é uma forma de deixar vocês atualizadas e dar dicas realmente pra vocês. Se tu ainda não me segue nas minhas redes sociais, segue aqui. O meu Facebook é facebook.com.br, o meu Instagram é roupagabimachado e o meu Snapchat é gabitacinhomachado. Então é isso, meus amores. Um super beijo pra vocês. Tchau e até o próximo vídeo.